E aí, como é que vocês estão? Galera, vamos fazer um pack opening aqui de 200 mil gps e de 750 moedas. Aí no caso vai dar uns 11 giros mais ou menos. Vamos ver se a gente dá sorte de tirar alguns legends que a gente não tem, né? Vou continuar aqui na caixa do colecionador A. A gente já tirou 48 jogadores da caixa e já vieram alguns legends. Vamos continuar aqui, vamos gastar os gps primeiro. Vamos intercalar, né? Gastar alguns gps e gastar algumas moedas. Tô querendo tirar o batistuta. Aí se caso eu tirar o batigol, aí a gente muda de caixa. Vai pra caixa B. Porque a gente já tem praticamente todos os legends da caixa A. Eu tô querendo tirar alguns repetidos pra aumentar o XP dos outros e tal. Tô querendo tirar o batistuta também que a gente não tem. Mas se caso a gente já tirar ele, aí a gente vai pra caixa do colecionador B. Que eu acho que tem mais legends lá que a gente não tem, né? Jogador da Liga Francesa, camisa 9 do Monaco. Falcão Garcia, 32 anos, 1m37, homem de área. Ouvio 84. Matador demais. Já utilizei ele em times 3, 4 estrelas no início do PES. Ainda veio aqui o Ezequiel Lavézzi. E o Albrighton. O Lavézzi... Eu não tenho certeza se o primeiro nome dele é Ezequiel, né? Vocês me corrijam aí. Eu creio que seja. Eu não sei de onde que eu tirei isso, mas deve ter escutado em algum lugar. Lavézzi é zoeiro demais. Argentino da resenha. Vamos continuar aqui. Mais um jogador da Liga Francesa. Nossa, mano. Bola prata. Camisa 22, Limbo 1B. Meio de ligação pela esquerda. Meio lateral esquerda, MLR. Over 78, 24 anos. Jogador do Nuts. Conano tá de brincadeira, hein, galera? 25.000 GPs. 3 jogadores bola prata. Vamos gastar algumas moedas aqui. Não tá tendo mais jogadores destaques, né? A gente tava guardando as moedas pra possíveis destaques, mas... A Konami tá mandando nem empresário novo, quanto mais destaque. Jogador da Premier League. Bola preta, destro. Ó, com as moedas, veio um bolo preto, hein? Coincidência, será? Jogada do Manchester City. Camisa 17, é o Kevin De Bruyne. De Bruyne, excelente. Over 90, meia atacante. Já tirei ele algumas vezes, eu acho que acabei transformando o preparador. Opa! Ainda veio um Legend, cambiaço. Eu já tenho o cambiaço. Vou transformar ele no preparador aqui. Que no final desse vídeo, eu coloco alguns goleiros no Oliver Kahn. Que eu fiquei devendo num vídeo que eu já postei. E coloco o cambiaço no próprio cambiaço, né? Esse pack foi excelente, hein, galera? Kevin De Bruyne. Cambiaço, que a gente transformou em preparador. E o Vard, o Jamie Vard, jogador do Lester. Vou bloquear o De Bruyne aqui, que eu vou trazer alguns gameplays com ele. Deixa eu conferir as habilidades dele. Passe rasteiro, passe alto 92, controle de bola 91. Resistência 87. Muitas habilidades de jogador. Habilidades boas, né? Pra um armador, jogador de meio campo. Vamos gastar mais alguns GPs aqui. Vou tentar não esquecer, né? Que no final a gente tem que colocar uns goleiros pra aumentar o XP do Oliver Kahn. E colocar o cambiaço no cambiaço. Vamos ver se a gente tira mais Legends. Foi só falar. Vamos ver quem que a Konami vai mandar dessa vez. Tomara que seja o Batigol. Destro, bola ouro. Não vai ser o Batistuta. Batistuta é bola preta. JokaF, meia atacante, o V84. Já tenho também, mas excelente. Bom que eu vou transformar em preparador. Mais um pra gente aumentar o XP no final do vídeo. Já vou transformar direto aqui. É o seguinte, galera. Eu poderia usar o cambiaço. Poderia usar o JokaF aos 10 contratos. Pra aumentar o nível deles, né? Ir pro 31 ou 32 no modo sim, por exemplo. E depois transformar em preparador. Mas como eu quero já mostrar pra vocês nesse vídeo. Aí eu prefiro já transformar logo. Não vou ficar economizando contratos e tal. Já prefiro transformar em preparador logo. Pro vídeo ficar mais dinâmico. E também porque já estamos na etapa final, né? Agora é só gastar GPs. E se caso a gente tiver mais GPs mais pra frente, a gente traz mais pack open. Tentando zerar a caixa, né? Mas tá complicado porque a gente tinha pouco. Jogador da Premier League. Destro, bola preta. Esse meião baixo provavelmente vai ser o Agüero. Já tirei o Agüero algumas vezes também. Transformei em preparador. Dessa vez eu creio que eu vou bloquear. Trazer gameplay também do Kevin De Bruyne, do Agüero. Houve o 89, 1m73, artilheiro. Sérgio com o Agüero. Ainda veio aqui o Mario Gomes. E o Jed Vaz. Vamos bloquear o Agüero. O Agüero faz o pivô ali. Já joguei muito contra ele no online. Só que tem versão destaque do Agüero, né? Eu acho que eu até tirei a versão destaque do Agüero. E acabei dispensando ou transformando o preparador sem querer. Eu acho que eu tinha esquecido de bloquear ele. Não sei o que eu arrumei. Eu não gosto muito de usar centravantes da altura dele, né? Centravantes baixos. Mas o Agüero é excelente pra fazer o pivô. E finaliza muito bem também. Vamos continuar nosso pack opening aqui. Mais um jogador da Premier League. Vamos ver se a gente dá sorte. A gente tá tendo muita sorte lá. Jogador destro, bola ouro do Manchester City. Tamo tirando o time do City todo aqui. Camisa 8 é o Gundogan. Alemão, o Gundogan. Over 84. Bom jogador também. O pessoal costuma usar em times 3, 4 estrelas. Esse Jimenez aqui mexicando o Overhampton. Ele vai ter o nível 53. E tem muitas habilidades de jogador, né? O pessoal costuma usar ele também em times mais fracos. Porque é um excelente jogador. Resistência 87. Finalização 79. Velocidade explosão 81, 82. É um bom jogador pra times mais fracos, né? Vamos gastar uns 250 moedas aqui. Já tiramos dois Legends nesse pack opening. Cambiasso de OKS. Agora mais um jogador do Bala Ouro. Jogador da Liga Turca. Jogador do Besiktas. É o Kagawa. Se tivesse aquele desafio do Japão ainda, o Kagawa ia ajudar a gente a juntar alguns preparadores de XP, né? Mas nem isso a Konami tá deixando. A Konami tá de preguiça demais. Falta muito tempo pro início do MyClub 2020. E a Konami meio que já largou o MyClub do 2019, né? Complicado demais. Não gosto desse tipo de atitude. Tipo assim, ela vai deixar o servidor funcionando e tal. O que custava ficar renovando as copinhas? Mandando uns desafios diferenciados? Colocando bônus de XP e GP no co-op, por exemplo. Não custaria nada, né? A comunidade iria só agradecer. O pessoal tá reclamando demais. Eu também não achei nada legal essa atitude deles. Mas eu tô jogando bastante online. Tá bacana e tal. Tô passando um pouco de raiva, mas é normal. Mas tá complicado a questão de novidades, né? Parar com a atualização, parar com os empresários, parar com as copinhas. Mas eu acho que não era necessário ter parado com as copinhas, né? Bônus de co-op, bônus de... Aquela copinha que se a gente usar os jogadores da caixa do colicionador tem bônus também. Principalmente do co-op, né? O pessoal gosta demais. Na hora que você vai procurar partidas co-op, acha o adversário quase que instantâneo, né? Muita gente jogando ao mesmo tempo. Aqui, galera, tiramos o Goretzka. Ainda veio o Rodrigo Caio. E um zagueiro do Clube Bruges, né? Jogador da Liga Belga. Podemos rodar aqui mais duas vezes com o GP e mais uma com moedas. Vamos deixar as moedas por último. Vamos fazer aqui nossos três últimos pack opens. E vamos lá, upar os jogadores, né? Aumentar o XP do Oliver Kahn, do Kambiasso e do Jokai. Mais um jogador da Liga Francesa. Bola preta, destro, do Paris Saint-Germain. Olha isso, mano. No final do PESA, a Konami fica generosa demais. Camisa 10 do PSG. Esse menino não gosta de pagar imposto. Over 94. Neymar. Neymar Júnior. Idade 26. Altura 1,75m. Armador criativo. Tá se falando muito das transferências aí. O Neymar não quer ficar no PSG. O PSG não quer liberar ele por preço abaixo, né? Tá querendo receber tudo. Pessoal falando que o Neymar vai pro Barcelona. Pessoal falando que o Neymar vai pro Real Madrid. Vamos ver o que que vai acontecer, né? Eu acho que eu não tinha tirado ele ainda em pack open. Eu usei trocas. Teve um pack open que a gente fez que a gente tirou muito jogador bola preta. Aí no final do pack open eu tinha jogadores repetidos. Aí eu utilizei três bolas pretas repetidas pra pegar o Neymar. Acho que no vídeo eu peguei o Neymar e o Manolas usando trocas. Acho que eu não tinha tirado ele ainda em pack open nesse PSG. Excelente jogador, mas o nosso já tá no máximo, né? No final do PSG a Konami fica generosa demais. Neymar, Johnny Castro e o Iago. Já pegamos 25, 50, 75 jogadores da caixa. Pegamos 50% dos jogadores da caixa, né? Konami já mandou vários leds. Mais um agora, foi só falar. Tá generosa demais. Tomara que seja o bate-gol. Canhoto, bola preta. Mano, não acredito. Melhor leds da caixa, melhor leds do jogo em questão de over. Diego Maradona. Tiramos o Neymar daqui a pouco. No próximo já tiramos o Diego Maradona com GPs. Over 97. Excelente contratação, mas eu já tenho o Maradona no máximo também. Eu falo que ele é o melhor leds de questão de over, porque o melhor leds de questão de gameplay, pra mim, é o Patrick Vieira, né? Mas o Maradona também joga bastante. Ainda veio aqui o Paê, Dmitry Paê, e o Max Rocha. Eu acho que eu tenho o Max Rocha de nível mais baixo. Aí qualquer coisa a gente transforma o Max Rocha em preparador, pra upar esse aqui que já tá no nível 30, né? O Maradona provavelmente vai virar preparador de XP também, eu só não sei pra quem, né? Porque o Messi já tá no máximo, o Maradona já tá no máximo, os jogadores parecidos, né? A gente já tem eles no máximo. Aí meio que eu não sei em quem que eu vou usar o XP desse Maradona. Vou ver se eu gasto os contratos dele. Último pack, galerinha. Vamos usar aqui as moedas. Vamos ver se a gente dá sorte e já vamos lá pro treinamento pra aumentar o XP da galera. Jogador da Liga Espanhola. Bola ouro, destro. Jogador do Real Madrid, camisa 2, é o Daniel Carvajal. Excelente contratação também. Se não me engano, eu tenho o Carvajal quase no máximo. Eu usava ele muito no início do PES. Vamos transformar ele em preparador aqui também, que aí a gente já coloca um Carvajal pra aumentar o XP do outro. Eu creio que o meu não tá no máximo, mas já tá quase, né? Eu usava ele muito. Eu só tinha ele de lateral direito, bola ouro, no início do jogo. Usei ele demais e não reclamo não. Cara, a gameplay dele é muito boa. Aí já vamos aqui no treinamento. Vamos colocar os goleiros no Oliver Can. O Oliver Can já tá quase no máximo. Quilorri Escapa. Eu tô com vários preparadores aqui. Aí pode atrapalhar um pouquinho pra gente achar os Legends, né? Na hora de colocar repetido. Se bem que o cambiaço de jogo KF tá aqui em cima. Aí vai ficar mais tranquilo. O Daniel Carvajal também tá próximo. 14.000 XP. Não foi necessário. Não pegamos todos os XP necessários pra deixar o Oliver Can no máximo. Mas ficou faltando só 7.000, né? Eu tenho alguns preparadores de XP aqui. Vai dar 4.000. Aí vamos colocar alguns bolas brancas, bolas bronzes aqui só pra completar. E deixar o Oliver Can no máximo. 7.700. Continuou no over 91, mas pulou pro nível 42, né? Aumentou ali a cobertura pra 98. Reflexo e chutão já tava 97. E habilidade como goleiro e firmeza de goleiro já tava 99. Excelente goleiro, goleiro Legend. Deixamos ele no máximo também. Aí vamos procurar aqui o cambiaço. Cambiaço é volante bola ouro, mas a gameplay dele é excelente. O nosso já tá no nível 34. Aumentamos o XP dele só jogando, né? O cara joga pra caramba. Aí eu tô com alguns volantes aqui também, mas eu vou guardar. Vou colocar só o cambiaço mesmo e torcer pra multiplicar, né? Depois eu quero trazer algum vídeo aumentando o XP do Denilson, por exemplo. Aí eu vou usar todos os jogadores aqui, independente de posição, pra ver pra qual nível que o Denilson vai, né? A gente já deixou o Ronaldinho no máximo mesmo. Cambiaço no cambiaço. Não multiplicou nada, mano. 8000 XP. Cambiaço pulou um nível. Houve 86. Foi pro nível 35. Complicado demais. Achei que ia multiplicar um pouquinho. Aqui o DOKF eu praticamente não usei. Ele é bem veloz, questão de explosão. Ele é bem rápido nos passes. Vamos ver se o DOKF no DOKF dá alguma multiplicada. 19.000 XP. Já foi pro over 86. Nível 34. A explosão dele, como eu falei pra vocês, é boa, né? Pulou pro 86. Em times 3, 4 estrelas, ele rende pra caramba. Galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, já se inscreve no canal. Deixa o like. Me ajuda a compartilhar esse vídeo. Tamo junto. Falou e até mais. Falou e até mais.